Posicionados, expectativa no Morumbi. 19 minutos do primeiro tempo, partiu Michel Araújo, só cavou na boca do gol. A bola vai sobrar dentro da área. Caleri domina, caiu, pênalti! É pênalti para o São Paulo no estádio do Morumbi! Vamos ver de novo. Caleri domina, ajeita, faz a finta, estica a perna ao Joaquim. O Caleri vai ao chão e o árbitro marca o pênalti para o São Paulo. O Joaquim atinge o Caleri e o pênalti para o tricolor está marcado, Caio Ribeiro. Tem um movimento a mais ali do Joaquim. Caleri olha para a bola, olha para o goleiro, autorizado, partiu para ela. Pé direito nela, Caleri! Mendoza deu carrinho ali o Jackson. Segundo o Braulio da Silva Machado, a dividida foi legal. Caleri batalha, a sobra é do Michel Araújo. De longe com o João Paulo adiantado na trave! Se iguala ao Dagoberto como o quarto maior goleador do clube neste século. Olha o lançamento, esticão para o Juan. Caleri fecha pelo meio, o Juan chega no fundo, faz o break. Recua, toca atrás, Alisson clareou, puxou de um lado para o outro. Aí está cercado, está marcado, fez o levantamento para o Caleri! Toca, toca, toca no Caleri que é... Goooooool! O do Luciano, para assustar o goleiro do Peixe. Mais quatro. Vai embora! Vai embora! Michel Araújo, boa bola na direção do Juan. Ele tem o Caleri no meio da grande área, fez o toque, o desvio de cabeça para fora! David arranca com a bola, coloca na direita para o Juan, vai lá para o meio, David, bola tocada, atenção, Nestor, cruzou para o David! Por ter tanto recurso, jogadores se movimentando, combinação de jogada no tempo certo, 3x0 muito bem merecido. O David roubou, tocou para o Erisson, clareou, a bomba na trave! A bola vai embora! E quase, quase... Gira, levou na meia esquerda, ainda ele, Alexandre Pato, limpa a jogada, sai no combate em cima dele, o Joaquim, ele toca de lado, David, de volta para o Pato, é agora! União do grupo, qualidade, enfim, um treinador que se identificou totalmente com a equipe, com os jogadores, com você. Escanteio para o Santos, vamos lá. E que com certeza está fazendo uma partida, né? Esse pisão e o pênalti vai ser marcado para o time do Santos. Aí está, pênalti marcado, pênalti para o Peixe aqui no estádio do Morumbi. Autorizado pelo Braulio da Silva Machado. Parte para a bola, pé direito nela!